E nos seus primeiros anos de mercado, você tomou muito para trás? Porque hoje você tem 15 anos de experiência, inclusive fica mais fácil de explicar, quando a gente consegue explicar é porque a gente realmente entendeu. Nos seus primeiros anos foi difícil? Eu sei que loss no mundo toma, mas como que foi para você essa curva? A minha evolução foi rápida por respeitar um princípio, que é perder pouco. Então, eu não podia perder. Estava operando com o dono da corretora, meu stop era R$100. Se eu perdia R$100, eu tinha que ficar de castigo. E o castigo era ou ficar na corretora olhando tela, ou ir para casa e voltar no outro dia às 9. Eu não tinha como liberar mais lote. Eu não tinha para quem ligar. Se eu ligasse, por exemplo, o Nelsinho, eu falava, Nelsinho, eu me estopei aqui. É que você não tinha a opção de arregaçar com a gestão de risco. É, e para mim é o que eu falo para todos os alunos, por causa dos R$1.000, perdeu R$100, para de operar e vai estudar. Aí é a hora de ir para o simulador. Vai estudar, vai estender cada tela. Então, o meu aprendizado, eu tive bastante perda durante toda a trajetória. Até hoje, perco. O importante é você ganhar mais que você perde. Mas eu sempre usei a perda como mecanismo de aprendizado. Então, eu podia só perder R$100. Ah, comecei a ganhar R$150, comecei a ganhar R$200, acumulei um pouco de financeiro, agora eu posso perder R$200. Pô, acumulei mais, agora eu posso perder R$1.000. Pô, consigo ganhar R$1.000 por dia? Agora posso buscar os R$5.000 e posso perder R$5.000. Não consigo mais ganhar R$1.000? Estandalinha da humildade, diminui o lote, volto para um do mini. Já cheguei a operar R$80 do cheio, R$160 do cheio. Tomei uma puta ronca do mercado, voltei a operar de R$5.000. Uma coisa que eu vi, Marta, muita gente quebrar. Eu sabia que as pessoas quebram por não seguir alguns princípios. Qual que é o princípio máximo? Você não está ganhando dinheiro com R$10.000, você não vai ganhar com R$20.000. É verdade. Muito menos com R$30.000. Essa é uma máxima que eu falo assim, pô, o cara está lá, ele ganha R$100 por dia. Meu, bolinha de e-mail, ele entra lá, acompanha vocês, faz R$100.000. Aí acontece um erro, pode ser um erro do mercado, está numa notícia que não aconteceu alguma coisa, ele perdeu R$500.000. Ele, de novo, a fada madrinha do day trade, faz um pirimpo. Dá para fazer R$400.000? E no outro dia ele acha que vai ganhar R$500.000. Não, castigo. Vai ter que operar cinco dias do jeito que você estava operando para buscar os R$500.000. E aí você vai olhar para trás e eu falo, caramba, cara, que chato. Eu operei seis dias e estou zero a zero. Mas você aprendeu nessa trajetória toda. Aí você fala, eu não posso mais perder R$500.000. Eu tenho que perder o mesmo que eu ganho. Aí a trajetória é certa. Não dá para acelerar o processo. Acelerar dá. Ah, só que você não pode não seguir o processo. Então, por exemplo, eu consigo aumentar lote, recomendo meus alunos aumentar lote de três, quatro dias. Então, por exemplo, você colocou R$1.000.000, você fez R$1.400, já tem que aumentar lote. Fez R$2.000, tem que aumentar lote. Aí a pessoa fez R$2.000, aí ele saca o dinheiro. Aí ele saca R$500 para pagar uma conta. Pode continuar operando de três lotes? Não. Tem que voltar para dois. É a banca que você tem na corretora. Então, se a gente for sentar aqui, a gente desenha um papel de pão numa folha sulfite. A evolução de cada um, de como tem que ser, é muito rápido. O difícil é as pessoas seguirem esse processo. Se a pessoa fala assim, eu sou um cara sério. Eu gosto muito dessa questão do trader sério. Nos Estados Unidos, eles falam muito disso. Se o cara olha o mercado como profissão, ele enxerga que tem caras sendo muito bem... Pô, andei aqui na XP, seis andares, um monte de mesa institucional. Encontrei vários amigos meus antigos. Pô, os caras estão ali atendendo grandes participantes. Os caras não estão ali de brincadeira. Com milhões, alguns com bilhões na mão, para a gente achar que com R$100, R$1.000, vai disputar com esses caras. Ah, Antunes, então eu nunca vou conseguir disputar com esses caras. Nunca vai conseguir disputar com esses caras. Só que você consegue andar do lado desses caras. Uma vez que você coloca esse cara do teu lado, e ele é teu ombro, ele é teu escudo, pô, os compradores estão mais fortes que os vendedores. Eu tenho escudo. A hora que os caras ficarem mais fracos, pula fora. Você é o fraco da história. Falar coisa feia, né? Briga. Está de dois lados. Enquanto teu lado está ganhando, dando porrada, você pode dar um chute ali. Se começou a apanhar, não sobrou ninguém. Você tem que ser covarde, meu. Vaza, e o nosso vazar é estopar e sair do mercado. E o mercado é isso. É a briga de comprador e vendedor o dia todo. E você tem que escolher lado. Cada hora você está de um lado. Gostou desse corte? Então já deixa o seu like e não se esquece de se inscrever no nosso canal para acompanhar mais cortes como esse. E aí E aí E aí E aí E aí E aí